Para você começar a empreender, a vender suas peças de crochê, basicamente você precisa de materiais e de técnicas. Vou falar desse iniciozinho que é mais simples, que são os materiais. Você não precisa ter muitas coisas, muitos materiais no início. Você nem precisa, necessariamente, ter um ateliê, um espaço físico. Quando eu comecei, decidi empreender com as minhas bolsas de crochê, com o meu trabalho artesanal, foi em 2018. Eu não tinha um ateliê, eu não tinha um espaço somente para eu trabalhar. Então, às vezes as pessoas desanimam ou não querem começar. Já recebi perguntas do tipo, quanto custa montar um ateliê? Bom, vai depender do que você pretende. Se você quer montar uma loja, um espaço físico, aí é uma outra situação. Agora, se você quer empreender em casa, no conforto do seu lar, mesmo que você chame de ateliê, porque eu chamo o meu trabalho, o meu espaço, que ele é digital, de ateliê, isso já desde o início, tá? Porque é o meu ateliê, mesmo que na época eu não tinha o meu cantinho, sabe? O meu cômodo que eu utilizo para trabalhar. Então, você não precisa, para começar, de um espaço só para você. Você pode fazer em qualquer canto. Olha, eu fazia na mesa, fazia crochê, na mesa. Na verdade, crochê a gente faz em qualquer lugar, né? Até na fila do banco, ou aguardando uma chamada de um atendimento médico, no carro. Eu faço muito crochê no carro. Quem é minha seguidora, minha aluna, me acompanha no Instagram, sabe que eu tenho o meu momento mãe turista. Enquanto eu preciso esperar, porque, olha, eu tenho três filhos. Então, os meus dois mais velhos estudam em um colégio. O meu mais novo estuda em outro colégio, que o horário é um pouquinho diferente. Eu preciso aguardar algum tempo, alguns minutos, para a entrada na escola do meu filho mais novo. Então, enquanto isso, eu faço crochê, eu edito vídeo, eu aproveito para trabalhar. Então, eu aproveito todos os meus tempos. Então, crochê a gente faz até dentro do carro. Lógico, se você não estiver dirigindo, né? Mas você faz no sofá, assistindo um filme, enfim. Eu usava a minha mesa para quê? Quando eu queria gravar algum vídeo. Nessa época, eu não ensinava. Mas eu queria apresentar o meu trabalho, fazer fotos. Então, eu utilizava a mesa. Então, necessariamente, você não precisa ter um cômodo e um espaço. Invista nesse início. Não precisa você fazer um grande estoque. Nós vamos falar sobre técnicas mais para frente. O vídeo está bem completo. Então, assiste o vídeo todo. Porque tem muita dica legal. Tem muito ensinamento legal, como eu disse no início. São ensinamentos que eu gostaria de ter recebido, de ter escutado lá no início, tá? Porque não adianta. A gente se frustra. A gente fica com medo. A gente investe em muitos materiais. Então, invista pouco no início. Faça uma peça. Você compra o material. Se tiver uma loja perto de você. Compra um novelo. Dois novelos. Faz assim, ó. Veja a peça que você quer fazer. Tá? Você decidiu fazer uma determinada bolsa. Então, você compra o material para aquela bolsa. E faça ela. Tá? Mesmo que seja só para você. Para presentear. Não esquece de fazer uma foto. Para você ter o registro dessa foto. Armazena. Guarda essa foto. Arquiva. Tá? Então, aí você finalizou a bolsa. Aí você ficou para você. Ou você vendeu. Ou você presenteou. E você quer fazer uma outra bolsa. Vai. Compre o material desta bolsa. Agora, se você for comprar. No caso, pela internet. Aí vale a pena. Investir um pouquinho mais. Mas escolha cores neutras. Ah. Então, não escolha cores assim. Muito difíceis de vender. Uma pergunta também. Já deixaram no meu Instagram. Quais as cores? Eu vou pelo neutro. Imagina você entrando em uma loja de bolsa. Ou de sapato. Sabe? Essas lojas de bolsa, sapato. Quais são as cores que você encontra com facilidade nessas lojas? Tá? São as cores mais fáceis de sair. As cores marrom, bege, preto. Azul marinho também sai bastante. Então, invista em cores neutras. Acessórios neutros básicos. Isso se você for comprar pela internet. E compra ali. Aproveita o frete. Enfim. Aí você compra um pouquinho de material. Faça. E aí depois você vai fazendo suas bolsas. Adquirindo novos materiais. Né? Então, nós falamos sobre espaço. Então, pra começar, você não precisa ter um ateliê, muitos armários pra guardar. Isso não precisa, tá? Tendo um cantinho pra você fazer a sua foto. Tendo um cantinho pra você guardar o seu material. Pra você trabalhar também. Eu vou te falar, ó. Bem no início, quando eu comprava os meus novelos, eu nem tinha espaço pra guardar, tá? Tinha um cantinho na minha casa. Ficava em caixa. Alguns novelos eu tinha caixa. Então, eu colocava em caixa. Até em sacola, tá? Até em sacola eu amarrava bem pra não pegar poeira. E deixava ali aqueles novelos aguardando pra eu poder trabalhar. Bom, então, esse início de um espaço físico, você não precisa ter necessariamente. Então, daqui a pouco eu tenho certeza que você vai conseguir montar o seu ateliê. E teve também uma outra época e isso eu já estava ensinando, tá? Eu já estava ensinando. Eu não tinha também, ainda como eu tenho agora, um cômodo pra fazer o meu ateliê. O meu cantinho, que eu usava essa estante aqui, era no meu quarto de dormir. Aqui, meu quarto do meu marido. Então, eu peguei um cantinho bem perto da janela, posicionei essa mesma estante, a minha mesa, a minha cadeira. E ficava aparecendo essa mesma imagem. Se você for observar os vídeos anteriores aqui no canal, eu estava no meu quarto de dormir. Eu levantava e já estava do lado da minha cama. Aí eu não aparecia, quer dizer, não mostrava, né? Mas era desse jeito. Então, você não precisa se preocupar com isso, tá? Principalmente se você não está ensinando. Tendo o seu cantinho pra fotografar, pra você aparecer. É muito importante você aparecer. Já é o suficiente. Neste vídeo, eu vou te passar os passos iniciais, estratégias de mercado e dicas práticas para transformar a paixão por crochê em um negócio lucrativo. Transformar o hobby de fazer crochê em uma fonte de renda lucrativa é muito empolgante e recompensadora. O crochê, além de ser uma atividade relaxante e criativa, tem um grande potencial de mercado, especialmente quando se trata de produtos como bolsas de crochê. Essas bolsas não são apenas funcionais, mas também são peças de modas exclusivas, feitas à mão, que atraem um público que valoriza a originalidade e a personalização. O mercado de bolsas de crochê oferece uma oportunidade única para os artesãos explorarem a sua criatividade enquanto geram renda. Cada bolsa de crochê pode ser uma peça única, com design personalizado, que reflete a identidade do criador. Além disso, a demanda por produtos artesanais tem crescido, tornando as bolsas de crochê uma escolha popular entre as consumidoras. Transformar essa paixão em um negócio não só permite que você lucre com suas criações, mas também compartilhe sua arte com o mundo, ganhando reconhecimento e clientes fiéis.